Às 10 horas eu tô fazendo 10 hits, às 4 horas eu tô curtindo meu ritmo Aliás, isso não rimou, quem não acordou, bagulho é louco, endoidou Traz um copo de limpa pra mim, traz um cigarro de maconha assim Eu vou fazer prim-pim, é pra revolucionar, deixa o trap quebrar É um rap diferente, oi-tap, não sei que porra é essa, deixa eu cantar Caralho, sai pra lá, que tu não gosta Problema se eu não pedir pra você essa porra escutar Papá, escuuu E quem não quiser chamar isso de trap, chame então de hack Não quiser chamar de reggae, então chame de rap Tô nem aí pra essa porra que tu não entender Vai todo mundo nessa porra se fuder, tô xingando pra valer Ah se liga meu irmão, isso aqui não é funk pra falar palavrão Pois então porque tu fala palavrão Acorda e vamos respeitar o povo da nação Porro da nação, um caralho, vai que vai 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 Isso é internacional, se liga onde tá o pai Essa porra eu tô passando a visão pros meus Não precisa morrer pra falar com Deus Foda-se Escuuu Escuuu Bans, 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 bans Vai se fuder todo mundo, porra, grava essa porra não